A nota oficial do Ministério da Casa Civil fala em manutenção predial, não fala nada de imóveis. E aí vamos incluir nessa conta aí dos quase 400 mil, mais de quase 220 mil em diárias no hotel, né? Em que Lula e Janja ficaram aí no começo do ano. Essa explicação, essa nota é tão clara quanto a declaração da nossa ministra do esporte, né? Não dá pra explicar nada. Seguinte, vamos direto aí ao ponto. A Janja noivou na cadeia, né? O casal noivou na cadeia. Pois ela achou pouco pro casal, já estão vivendo, se casaram. Achou pouco a suíte presidencial de um hotel bom em Brasília. Toda suíte presidencial é muito boa. Achou pouco o Palácio da Alvorada que ela encontrou e mandou o maridão fazer reformas ilegais. Primeiro, porque não pode dispensar a licitação, ponto. Segundo, a lei é claríssima. Você só se pode mexer num patrimônio histórico, parte do patrimônio histórico, como o Palácio da Alvorada, depois de estudos feitos por especialistas, e você não pode contratar qualquer empresa, não. Tem que ser uma empresa com experiência suficiente nesse ramo. O Lula fez tudo errado. Primeira passagem lá, a primeira dama, Marisa Letícia, botou aquela coisa horrorosa, que era a estrela do PT com sálvias, né? Ela achou de um bom gosto, maravilhoso. Tiraram, foi obrigada a tirar. Agora a Janja, ela tá, é o seguinte, deu o golpe do baú, desembarcou com tudo. Em Brasília, vai pra todas as reuniões, reunião do BNDES, ministério, agora embarca na comitiva, aí tá passeando. O que que é isso? O que que é isso, né? Nós tivemos o exemplo da dona Ruth Cardoso, não custa tentar seguir. Claro que não vai conseguir. A Ruth Cardoso foi a única que chegou com vida própria à Brasília. Agora a Janja, pronto, porque casou, repito, com o noivo que conheceu na cadeia, agora nem Palácio serve, é demais, né?